Olá, olá! Seja bem-vindo aqui ao canal Viajar, Viver, Aprender. Eu sou Maria Paula, se você ainda não me conhece, hoje eu vou levar vocês a um passeio que eu estou esperando essa oportunidade há muito tempo. Eu estou aqui na cidade de Manaus e eu vou fazer um passeio tradicional que se chama Safari Ecológico. Do que se trata? É um passeio onde você sai de barco, vai ver o encontro dos rios, o Rio Negro com os solimões, vai ver boto, vai ver tribo indígena, vai ver centro de artesanato e ainda de quebra um delicioso almoço, tudo incluso no preço que ó, está sensacional. E para melhorar, fique até o final do vídeo porque além do preço estar ótimo, eu ainda vou te falar como fazer ainda mais barato. Gostou dessa ideia? Então eu vou rodar a vinheta e você que está aí, já se inscreve no canal, já deixa seu like porque eu tenho certeza que você vai se apaixonar por esse vídeo. Vem comigo, roda a vinheta! Bom pessoal, iniciamos aqui o passeio, uma espécie de porto. Eu estou indo com uma agência chamada Encontro das Águas e aqui saímos aí com o barco que não é esse. Por curiosidade, esse barco vai para outras cidades da Amazônia. É aqueles barcos que o pessoal vai dormindo nas redes e demora, segundo a moça, 24 horas para chegar. Deve ser um passeio diferente e bonito. Mas o nosso barco é outro e eu cheguei aqui através de Uber. A melhor forma mais barata é através de Uber. Se você quiser garantir um motorista que te pegue no hotel, venha, te devolva para o hotel, a agência Encontro das Águas também tem e faz esse serviço cobrado à parte. Por falar em cobrar, realmente esse passeio que eu vou fazer, antigamente era muito, muito caro. Hoje baratou bastante. Hoje é 19 de abril de 2023 e esse passeio todo para ver Boto, para ver Índia, para ver Amazônia, para ver Vitória Rédia, está custando hoje R$100 por pessoa. Mas eu tenho aí para vocês uma surpresa e esse preço ainda vai ficar melhor. E te falo mais, esse preço é com almoço. Não compensa? Então, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Então, pessoal, embarquei aqui numa lancha, mas não é essa ainda que vamos fazer o passeio. O barco é bem maior. Essa lancha só leva até o barco e vocês vão ver as imagens já aqui da saída comigo. Vamos lá. Por enquanto está super gostoso, o dia está lindo e as imagens de hoje prometem. O passeio realmente vale muito a pena, ainda mais por esse preço que eu falei para vocês. O dia inteiro com almoço incluso, olha, é imperdível. Vamos lá. Já já estamos chegando no barco maior e vocês vão acompanhar tudinho comigo cada minuto desse dia que está prometendo demais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Aqui ó, aqui simpatia, aqui são as pedidas, aqui simpatia Música Bom pessoal, aqui é a primeira parada, é um flutuante e nós vamos ver o que? Os boques, esse animal que é incrível, típico aqui da região Isso que parece muito com o golfinho e é uma oportunidade única Aqui a entrada é paga a parte, então se você quiser só olhar o boto de cima da plataforma 10 reais na data de hoje Se você quiser cair na água e interagir com o boto, 20 reais É claro que se você cair na água tem uma instrutora ali que está acostumada com esses animais São animais dóceis e aqui nessa plataforma também tem vendas de artigos indígenas Vamos dar uma olhadinha Música 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 A CIDADE NO BRASIL Pessoal, chegamos aqui no encontro do Rio Negro e Solimões. O Rio Negro, obviamente, é o mais escuro e esse aqui é o Solimões. A pescaria aqui é a pescaria, hein? Uma delícia, hein? Quem come sabe que é bom. Pessoal, paramos aqui agora na pesca do pirarucu. Você pode pescar, aí paga a parte ou somente observar. Vamos lá! E aqui do lado da pesca do pirarucu, que fica ali, tem esse flutuante de artesanato regional, indígena. Vale muito a pena dar uma olhada por aqui e levar uma coisa pra sua casa ou de presente pra alguém. Vou mostrar o que a gente pode achar aqui nesse lugar, que é super bacana. Vamos lá! É uma preciosidade você poder levar pra casa um artesanato tão lindo. Pessoal, esse passeio tem a duração de meio dia. Ele começa mais ou menos às oito e meia da manhã e vai até umas quatro e meia da tarde. É bastante coisa pra ver, é uma riqueza cultural muito grande. Ainda tem o almoço incluso, então é um ponto assim, você vem a Manaus, é obrigatório. Mesmo que você venha a trabalho, você venha a passeio, você venha a família sozinho, não tem problema. Venha fazer esse passeio e, com o Encontro das Águas, fique até o final que eu vou te falar. O preço normal dele é R$100 com o almoço, mas pra você que é seguidor do Viajar, Viver, Aprender, ainda vai ter mais desconto e você vai saber como. Fica até o final porque ainda nós vamos almoçar, ainda tem Vitória Regia, tem tribo indígena, tem muita coisa pra gente ver ainda. Bom pessoal, chegamos a uma hora que eu estou ansiosa, que é do almoço, porque eu estou com uma fome que vocês não tem noção. O almoço, como eu já falei, está incluso no valor do passeio e a gente vai ver tudo que tem por aqui, peixe e frango, com certeza, só pelo cheiro eu já estou sentindo, vamos lá ver. E a pós aqui no mesmo lugar tem Vitória Regia, vamos observar aí essas plantas. Então pessoal, depois de um farto almoço, agora nós vamos ver a Vitória Regia. E nesse caminho pode ser que apareça um macaquinho, vamos ver. Olha lá que lindo, olha só que caminho mais sensacional. Olha quanto verde, isso aqui é Amazônia, olha que maravilha, que riqueza que a gente tem. E aqui de camisa azul está meu assistente de hoje, meu amigo Alisson. Fala oi! Oi pessoal, beleza? Vale a pena o passeio, viu? Olha o macaco. Ai que lindo, olha que fofo. Ah, está comendo a bananinha, olha. Pessoal, fazendo o caminho aqui para a Vitória Regia, no meio do caminho tem duas árvores gigantescas. Eu vou virar a câmera e vocês vão ver. Olha só que impressionante. Música Música Bom pessoal, finalizou o almoço, a Vitória Regia é o caminho dos macacos. E agora nós vamos para a tribo indígena, mas eu queria dizer uma coisa antes da gente partir que aqui do lado do restaurante, nesse centro de artesanato, é o mais completo e mais barato de todos os centros de artesanato que a gente passou. Então se vocês forem comprar artesanato, pode aguardar até aqui o restaurante, porque aqui ao lado você vai achar bastante variedade e tudo que tem nos outros tem aqui. Aí eu aproveitei também e comprei um centro de mesa para mim, de prato e os porta copos. Olha só que lindo! Música Então pessoal, deixando o restaurante aqui, aconteceu uma coisa bem curiosa e até um alerta para vocês. quando nós estávamos andando ali pela passarela para ver a Vitória Regia, um dos macacos rasgou a nossa sacola de compras, na verdade a sacola do meu amigo, e levou uma pulseira. Na verdade o que eles querem nessas sacolas é comida, eles querem comida, mas acabou que uma pulseira se perdeu. Música 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 Pessoal, chegamos aqui à aldeia indígena, nós vamos acompanhar um ritual indígena, uma cerimônia, já está incluso no passeio. Vem comigo e vamos acompanhar. Música 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 Esse passeio custa R$100,00 com almoço, ok? Agora se você for seguidor do canal, por isso agora você já aperte aqui no inscreva-se, se você não é inscrito, eu consegui uma parceria com a agência Encontro das Águas, que vai dar para você que é seguidor do canal, 15% de desconto nesse passeio. Gente, R$100,00 já é barato, com 15% de desconto nesse passeio. Então, com almoço do seu passeio, com almoço, então, com o almoço do canal, com 45% de desconto, então com almoço incluso, tudo isso que eu mostrei pra vocês, olha só esse canal, você consegue essas coisas para você, então já se inscreve para aproveitar, se você conhece alguém que vem para Amaral, repassa esse vídeo, repassa o canal, eu tenho certeza que seus amigos, seus familiares vão curtir muito esse passeio e você vai estar ajudando o viajar, viver, aprender, a crescer. Então eu vou deixar aqui embaixo os contatos da agência Encontro das Águas, vocês vão ligar lá e vão falar assim Olha, eu sou seguidora do Viajar, Viver, Aprender da Paula e eu gostaria dos meus 15% de desconto Eu não sei quando é que você vai ver esse vídeo, mas estamos em abril de 2023, este passeio custa para qualquer pessoa 100 reais Então não sei quando você vai ver esse vídeo, mas vai estar com 15% de desconto para você, seguidor do Viajar, Viver, Aprender Bom, espero que vocês tenham gostado de todo esse conteúdo e tenham gostado dessa nova parceria do canal Tem outras, tem em Maceió, tem em Natal, olha, o número de parceiros é grande, tem em Aracaju E agora temos aqui em Manaus com o Encontro das Águas, aqui esse passeio inteiro para vocês com 15% de desconto Até Até Tchau, tchau.